Campeonato Brasileiro, grandes jogadores quase foram completamente esquecidos nesta rodada do fim de semana. Goleiros foram, como sempre, culpados e ídolos foram substituídos. Amores no futebol nunca foram eternos. Juras de amor, de eterno amor, foram rompidas este final de semana no Campeonato Brasileiro. Os amados Ganso, muito, e Elano, menos, foram abandonados em suas tentativas de recuperar o prestígio que o futebol dos dois já teve. A eterna promessa Felipe Anderson parece ter se livrado do peso que representou o futebol de Paulo Henrique Ganso. E pela primeira vez jogou uma partida de qualidade. Ganso, por suas birras de grande craque, parece ter esquecido que no futebol tudo é muito rápido, inclusive o amor da torcida por um jogador. Elano vinha sendo traído em seu futebol. Talvez tenha sido o último a saber, como em todos os casos de amor. Tanto que esse nem foi o grande assunto deste final de semana. Todos preferiram comentar as falhas dos goleiros. Primeiro, Deola, do Palmeiras, que jogou a bola para dentro do próprio gol, contra a Ponte Preta. Depois, e a mais feia, a falha de Júlio César, do Corinthians, no gol de empate do esporte, que parecia querer dar razão aos que defenderam sua sua instituição por Cássio. E, finalmente, a do grande Dida, que só com essa falha foi lembrado depois de sua volta ao Brasil e ao futebol defendendo a portuguesa. Como na vida real, amores no futebol vão e vêm. E não se fala mais nisso. Então, vocês concordam que amor em futebol é fugaço? Não é. E no caso de Santos, é bom lembrar que quem vai a campo sabe que a torcida não gostava muito do ganso e tal. Era chamado sempre de mercenário, né? E agora, pelo jeito, ele está saindo. Agora o substituto dele está à altura. É, ele precisa jogar mais. É a primeira vez que ele jogou bem, porque ele já teve várias chances. Foi muito bem nas categorias de base, mas não foi bem no time principal. Vamos ver, né? Porque tem gente que vai bem na categoria de base e vai mal no time principal. E tem outros que na categoria de base quase que passam sem deixar a marca e são brilhantes jogadores, né? Então, o futebol é surpreendente, né? Você também acha isso, Ayrton? Eu estou achando que o Júlio César é um grande goleiro, o Júlio César do Corinthians, mas ele teve mais uma infelicidade que pode crucificá-lo. Esse gol que ele sofreu, que não foi um frango, foi um gol, eu acho que qualquer goleiro sofreria, mas ele está estigmatizado já. E um grande goleiro que ele é, pode ser que tenha uma situação profissional muito difícil daqui pra frente. Olha só, dois moradores de rua encontraram 20 mil reais na zona leste da capital paulista. Eles entregaram dinheiro para policiais militares do 8º Batalhão na madrugada desta segunda-feira. O casal mora há quatro meses embaixo do viaduto Azevedo, na região do Tatuapé, e encontrou o dinheiro em um saco plástico e num malote do tipo utilizado por bancos. Além do dinheiro, havia também notas fiscais de um restaurante que sofreu furto. Rejaniel, que trabalha como catador de materiais recicláveis e ganha cerca de 15 reais por dia, disse que a primeira coisa que pensou quando viu todo aquele dinheiro foi avisar a polícia. O que vocês acharam dessa atitude do casal? Bem, é um belo gesto, né, que infelizmente seria bom que fosse seguido por aqueles que nós comentamos aqui, aqueles trágicos casos de corrupção que ocorrem no país. Aqui, eu tenho um comentário de um telespectador. O caso dos moradores que sociedade temos, admirar a honestidade humana. Que sociedade é essa? O que você pensa aí, Tom? Olha, muita gente deve estar achando que esses dois pobres cidadãos são dois trouxas. É verdade. Porque no país, o que vale é o raciocínio que se tem que levar vantagem em tudo. Mas, não só nesse caso, em muitos outros casos, pessoas humildes que entregam dinheiro, que não lhes pertencem, não são valorizados. Eu gostaria de saber, o beneficiário desses recursos, se vai dar a esse casal que está lá, sobrevivendo a duas penas, alguma coisa em nome da honestidade que eles merecem ter. Vamos aguardar. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês e boa noite. E o nosso boa noite de hoje vai para a Rejaniel e Sandra, que num exercício de cidadania, mostraram que existe, que existem, mesmo quando a sociedade muitas vezes se nega a vê-los. Uma boa noite para você e até amanhã. Gente viva brilhando estrelas na noite Gente quer comer, gente quer ser feliz Gente quer respirar ar pelo nariz Não, meu nego, não traia